Um príncipe apaixonado por uma linda dozela vinge-se de cego e vai pedir esmola em sua casa. A mãe manda a menina dar pão e vinho ao cego. Ele pede que o ajude a encontrar o caminho. A donzela vai, a contragosto, só porque sua mãe manda. Eles vão avançando, o cego vai dizendo sempre que é logo adiante sua morada. Ele havia deixado seu cavalo escondido e retira o que colocou nos olhos para fingir ser cego e como está longe, ela não pode mais voltar. Então, ele declara que se fingiu de cego somente para raptá-la. Alô, você que me ouve! Eu sou Clotilde Tavares e este é o podcast Romanceiro Vivo, na sua segunda temporada. É sempre bom lembrar que como é um podcast em que transmito conhecimentos e informações de forma ordenada e sequencial, é interessante que você ouça na sequência, pois é assim que os episódios foram construídos. No entanto, sei que tem gente que gosta da aleatoriedade e tudo o que faz é sem ordem e fora da sequência, pois estes são bem-vindos do mesmo jeito, porque cada um aprende o mundo do seu jeito. E aqui tem lugar para todos. Hoje, eu quero apresentar o romance Aninha e o Cego, romance muito difundido em Espanha e Portugal e também no Brasil. Esse romance é ou foi não só cantado, como também dramatizado fartamente e também virou cantiga infantil ou cantiga de roda, brincada por crianças, mas para que a gente possa tirar mais prazer da audição e entender melhor a história do romance, precisamos falar um pouco como eram os acertos para o casamento na Idade Média. E você também, certamente, quer saber quem é este príncipe ou homem rico de condição nobre que se desfaça de cego para seduzir mocinhas indefesas. Falaremos dele. E, como diria o esquartejador, vamos por partes. Essas obras poéticas que estudamos aqui, os romances, retratam a forma de pensar de um grupo de pessoas, de uma comunidade. Revelam o seu jeito de entender o mundo e de se relacionar com ele. Aqui, eu estudo o romance ibérico tradicional cantado. São textos sem autoria definida, brotando de forma espontânea entre os habitantes de uma região e também espontaneamente se difundindo, passando de boca em boca e se modificando, tanto o texto quanto a melodia. Os textos aqui apresentados começaram a ser desenvolvidos na Alta Idade Média, por volta do século XIII, de forma oral. E passaram a ser registrados em papel apenas na Idade Moderna, com a imprensa. E vamos aqui lembrar que a imprensa é uma invenção do século XV, aí por volta de 1450. Há uma questão de temporalidade que precisamos entender. Os textos falam de um mundo bem anterior à época em que foram registrados por escrito. Vou dar um exemplo. Um texto registrado por escrito pela primeira vez no século XV, por volta dos anos 1400, geralmente já se encontrava bem consolidado e popularizado pela tradição oral há um ou dois séculos, ou seja, séculos XIII e XIV, e provavelmente versaria sobre acontecimentos ocorridos ainda em séculos anteriores, séculos XII e anteriores. Por exemplo, no episódio 3 da primeira temporada, eu apresentei o romance Gerineldo, que possivelmente se refere à lenda dos amores de uma das filhas de Carlos Magno, com o secretário do imperador, Eghardt ou Egnardo. Em algumas regiões, o romance é chamado de Reginaldo ou Gerinaldo. Supõe-se que essa lenda circule desde o século XII. Lembremos que Carlos Magno foi coroado imperador no ano 800, ou seja, na passagem do século VIII para o século IX. E algumas versões impressas do romance encontradas pelos pesquisadores datam da primeira metade do século XVI. Vou falar um pouco sobre como era o casamento nos tempos medievais. Talvez você ache ingênuas ou estranhas não somente essas aventuras aqui narradas, mas talvez até se escandalize um pouco com determinados códigos morais ou sociais vigentes na época. Para que não cometa o pecado do anacronismo, que é julgar as épocas passadas pelos valores de hoje, é preciso que você, criatura antenada e online do século XXI, conheça um pouco sobre os costumes de tempos que já estão há mil anos de distância no passado. O medievalista Geógio de Bi, no seu livro O Cavaleiro, a Mulher e o Padre, estudando o período do século IX ao XIII, descreve situações que mostram que o casamento era bem diferente daquilo que praticamos hoje. Por volta do século IX, os padres nem se envolviam no assunto. O casamento era um assunto tratado diretamente entre as famílias, e tanto o Estado quanto a Igreja aceitavam a validade do casamento pela simples consumação de uma união seguida de uma troca de compromisso verbal entre os participantes, sem outras cerimônias, quer legal, quer religiosa. A partir do século XII, a Igreja passou a exigir pelo menos algum tipo de sanção eclesiástica, e somente no século XVI, depois do Conselho de Trento, em 1563, passou a ser exigida a presença de um sacerdote na cerimônia. Então, dependendo do grupo social e dos costumes regionais, o casamento assumia as formas mais diversas, incluindo o rápido e a negociação. No sistema cultural do medievo, várias formas eram aceitas, e vou exemplificar algumas. O casamento era um contrato, um acordo, que sempre envolvia poder e dinheiro. A jovem entrava na transação como objeto de uma troca legalizada entre as famílias. Havia despesas com a cerimônia nupcial e questões financeiras que compreendiam a herança e o dote da donzela. A jovem deveria ser virgem para garantir a paternidade dos filhos, e era importante o compromisso de geração de herdeiros, que engrandeceriam a nova família. É por isso que, muitas vezes, um ato sexual por ocasião das núpcias precisava ser testemunhado por várias pessoas da família de ambos, para que se garantisse tanto a virgindade da mulher como a legitimidade do filho aí gerado. Dentro desse escopo, a moça também podia ser dada pelo pai ou comprada pelo marido, em uma negociação pacífica e aberta aos olhos da comunidade. Não havendo acordo pacífico, ainda restava o rápido, que podia encobrir vários tipos de motivos. Neste caso, podia ser que a moça soubesse e tivesse combinado tudo com o pretendente, ou, então, ela poderia ser raptada à sua revelia sem saber de nada. Os pais do futuro casal poderiam também tramar esse rápido para não serem obrigados a despesas com a cerimônia nupcial. Esse último formato veio até os nossos dias, e eu mesma, ainda jovem, na década de 1960 e seguintes, testemunhei alguns casos ocorridos na minha cidade de Campina Grande e depois em Natal, onde moro desde 1970. Mas voltemos à Idade Média. Naquela realidade, vemos que a mulher donzela e casadoira está sempre em posição passiva, pois é propriedade do pai, do duque ou do rei. Não é uma pessoa, é um objeto, ou um sem-movente, como a vaca ou o burro, e há sempre um sentimento de desprezo e desconfiança em relação a ela, como vimos no oitavo episódio da primeira temporada. De qualquer maneira, o casamento medieval era objeto de discussões mais ou menos longas, mas sempre entre famílias, sem incluir os noivos, que muitas vezes sequer sabiam que estavam sendo objeto de negociação. Nas famílias reais, havia casamentos tramados envolvendo crianças, mas a noiva só era entregue ao pretendente quando, através da primeira menstruação, se tornava mulher. Por isso, muitos romances apresentados aqui, versam sobre traição, infidelidade, fuga, abandono, violência, tudo favorecido pela forma como eram contratadas as uniões. É por isso que se diz, quando dentro do casamento falta o amor, o que se segue fatalmente é o amor fora do casamento. Quem é este cego? Quem é este homem rico e de condição nobre que se desfaça de cego para seduzir mocinhas indefesas? Alguns pesquisadores afirmam que a origem desse romance refere-se à vida amorosa de James V, da Escócia, que reinou no início do século XVI. Dizem que ele costumava se disfarçar em trajes de mendigo para fazer aventuras amorosas noturnas pelas aldeias ou bairros escusos das cidades. Depois, compunha baladas sobre essas aventuras. Uma delas, a ele atribuída, se intitula The Jolly Beggar. Tem vários pontos de contato com o nosso romance de hoje. Aninha e o cego ou o cego? Disfarçado em trajes de cego e mendigo, um nobre fala de amores a uma dozela de nascimento muito inferior que vive com sua mãe. O rei James tratava a nobreza de modo rude, como ocorreu em 1537, quando mandou queimar uma aristocrata, Lady Glamis, alegadamente por traição. Ele suspeitava sempre da aristocracia, mas tinha simpatia pelo povo, e talvez fosse isso que o fazia passear às vezes nas ruas, disfarçado de mendigo ou de camponês. O povo de verdade lhe era grato por ter restaurado a paz. Morreu aos 33 anos de idade, em 1542. Ele foi o pai de Maria Stuart, rainha da Escócia, levada ao cada falso por sua prima, Elizabeth I. Quem, quem bate aí, é o cego a pedir. Quem, quem bate aí, é o cego a pedir. Nem por lhe pedir, deixa de ser nobre. Nem por lhe pedir, deixa de ser nobre. O cego, o cego, o falso cego, é um romance muito difundido em Espanha e Portugal, e também no Brasil. Além disso, é preservado em algumas regiões, como cantiga ou brincadeira infantil. As características do romance ibérico tradicional estão todas aí. O formato dialogado, onde não há narrador, e podemos distinguir três personagens, o cego, Aninha e sua mãe. A métrica é em redondilha menor, ou seja, cinco sílabas poéticas, como nos romances Santa Iria ou Flor do Dia, que foram analisados respectivamente no quarto e no sexto episódio da primeira temporada. É uma história linear, com início, desenvolvimento e conclusão. Os personagens ficam bem caracterizados. A jovem, que fia e tece na sua roca, cumpre as tarefas determinadas pela mãe. Além do trabalho manual, é mandada atender a porta. E lá está o cego a cantar e a pedir. A mãe praticamente entrega a menina ao suposto mendigo. Na grande maioria das versões que consultei, a exemplo deste que canto, a jovem não vai de bom grado, não atende com alegria ao pedido da mãe, e de má vontade vai ensinar o caminho ao cego. A pedido dele, interna-se cada vez mais na floresta, até que não há mais volta. O texto do poema sugere que há uma negociação previamente estabelecida entre a mãe e o pretexto cego, sendo a jovem, na verdade, vendida a um poderoso conde. Como não eram costumes esses casamentos desiguais, o objetivo seria apenas concretizar uma aventura amorosa. No cancioneiro de Almeida Garret, este autor comenta que a atitude da jovem é carregada daquilo que ele chama, aquela, abre aspas, tão perdoável hipocrisia feminina, último protesto do pudor moribundo, fecha aspas, e que ela finge, abre aspas, guiar o cego, parecendo acreditar que não sabe aonde nem a que vai, fecha aspas. Ou seja, segundo Garret, ela está a par de tudo, mas nega e disfarça para se tornar mais desejada. Há cento e cinquenta anos, quando Garret fez este comentário, não se tinha a consciência de que quando a mulher diz não, é não. Não é talvez, nem muito menos sim, é não. Mas vamos ao canto. Quem, quem bate aí, é o cego a pedir. Quem, quem bate aí, é o cego a pedir. Nem por lhe pedir, deixa de ser nobre. Nem por lhe pedir, deixa de ser nobre. Te levanta, Ana, anda a ver o cego. Te levanta, Ana, anda a ver o cego. Anda a ver o cego, cantar e pedir. Anda a ver o cego, cantar e pedir. Se ele canta e pede, dá-lhe pão e vinho. Se ele canta e pede, dá-lhe pão e vinho. Quando ele acabar, ensina o caminho. Quando ele acabar, ensina o caminho. Não quero o seu pão, nem também seu vinho. Não quero o seu pão, nem também seu vinho. Só quero que a Ninha me ensine o caminho. Só quero que a Ninha me ensine o caminho. Ana, larga a roca e também o linho. Ana, larga a roca e também o linho. Vai com o pobre cego, lhe ensina o caminho. Vai com o pobre cego, lhe ensina o caminho. Da boca da mata, este é o caminho Pode ir em frente, vou fiar meu linho Macha, machaninha, mais um bocadinho Sou curto da vista, não vejo caminho Sou curto da vista, não vejo caminho Vamos sim, ô cego, que isto é bem tardar Vamos sim, ô cego, que isto é bem tardar Quero ir-me embora, quero me deitar Quero ir-me embora, quero me deitar Cala-te, menina, deixa de chorar Cala-te, menina, deixa de chorar Tu ainda não sabes o que vais gozar Tu ainda não sabes o que vais gozar De Conde Fidalgo me vi pretendida De Conde Fidalgo me vi pretendida Agora de um cego me vejo rendida Agora de um cego me vejo rendida Se eu me fiz de cego, foi porque queria Se eu me fiz de cego, foi porque queria Sou aquele conde que vos pretendia Sou aquele conde que vos pretendia Adeus minha casa, adeus meu jardim Adeus minha casa, adeus meu jardim Adeus minha mãe, que foi falsa a mim Adeus minha mãe, que foi falsa a mim Neste episódio, eu mesmo pesquisei, roteirizei, apresentei e cantei Caio Padilha, que esteve me acompanhando na primeira temporada inteira Me acompanhou na Rabeca Paulo de Oliveira gravou, editou, masterizou E fez essas coisas que se fazem numa ilha de edição E no próximo, vamos ter mais um romance que trata da escolha da noiva E que eu tenho certeza de que você já ouviu em algum lugar Até a próxima semana, então Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho